E aí galera, aqui é o Abyssinos e eu trago vocês um plugin bem maneirinho que é o Kit Preview O que seria ele? Ele é um plugin que você vai prever o kit antes de comprar Tipo assim, vai, eu quero vender meu VIP e vai mostrar os kits que tem dentro do VIP, entendeu? Vai, Armor Diamante, Massazinho de Ouro Eu achei já esse plugin em server full pvp, que é para mostrar, incentivar os seus players a comprar VIP do seu server Para eles verem antes e comprar, que é bem top Ele é um plugin recente, não é tão antigo assim Aqui está o comando direto, barra pk e o nome do kit Ou pela placa, que eu acho bem mais fácil Você pode colocar um painel assim, lá em cima, tipo VIP Ouro, entendeu? Aí embaixo coloca o que ele tem e uma prévia, já coloca essa plaquinha, entendeu? O que você vai ganhar? Eu vou, a configuração dele é só isso daqui, ó Gui título, é o título do gui e o prefixo, não tem mais nada Então eu vou mostrar dentro do Minecraft agora para vocês Aí galera, eu entrei aqui Galera, tem alguns plugins, vou mandar um recado para vocês Já tem alguns plugins que não vai ter como mostrar as configurações igual a esse, entendeu? Só tem essa função, então vai ser um vídeo bem mais rápido Eu vou mostrar, tipo, o site, depois eu vou mostrar aqui no Minecraft como funciona Então vamos lá, isso aqui é só um avizinho rápido Como funciona? Vou colocar a plaquinha aqui, ó Aí você vai escrever preview, preview kit Assim, pode colocar tudo minúsculo também E aqui o nome do kit Lá o meu tem tols e VIP Eu vou colocar primeiro tols, tá vendo? Kit tols Dá um done E aqui do lado eu vou colocar a mesma coisa Preview, kit, VIP Tá vendo? Dá um enter Esses dois já vai aparecer mensagem, ó Secret for kit Eu clicando com o direito, ó Ele vai, você tá vendo aqui no inventário aqui que apareceu o kit Mas é só para mostrar, tá vendo? Clicou aqui, ó, apareceu aqui embaixo Depois sumiu, já abre o kit Não dá para você pegar nem nada, ó Até eu tô com o op, ó É só para o cara verificar qual kit que ele vai ganhar Se ele comprar, VIP não só serve, ó Tem até duas picareta aqui, tá vendo? Aquelas moças de ouro, ó Tudo aqui E aqui é o outro kit Seria o VIP, tá vendo? Seria a mesma coisa, ó Eficiência Aqui já até coloquei Então os efeitos já É tudo essência Você não pode me modificar no essência E aqui, galera, ó Tá vendo? Esse aqui já é de padrão dele E esse aqui foi o que eu adicionei Para colocar para mostrar para vocês, ó Tá vendo? É isso aí, galera Se gostou, seu joinha, seu favorito Se inscreve no canal, seu inscrito Curte, fanpage, segue tudo Para acompanhar todos os vídeos aí São três por dia A média e meia tem server Seis e meia pluguinho Três e meia atrás da série E falou, galera